Querido por todos, esse é o ex-jogador do União São João, Odair. Por onde passa, é contagiante a sua alegria em rever os grandes amigos de bons tempos, como o Sandro Hiroshi, que jogou com ele no Rio Branco de Americana. Hoje foi dia de rever também o vice-presidente do União São João, Antônio Carlos Melota, e relembrar um pouquinho dos tempos da usina São João. Fez uma linda carreira como jogador de futebol. Aos 39 anos, se aposentou. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o ídolo do União São João, Odair, ele que tem no currículo 10 acessos e 5 títulos na carreira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí que legal a gente chegou aqui no estádio muito querido foi lá resenhar para o Veloso e o Veloso nessa época já tava também com União São João e infelizmente estava contando sobre um acidente que você teve também lá atrás não é também de bicicleta rapaz olha só eu antes de e fala pessoal esse é o quadro resenha esportiva com meu amigo aqui Odair ídolo do União São João a gente fala que ele é o rei do acesso vamos conhecer um pouquinho a história desse cara muito bacana hoje um servo de Deus e dentro do futebol fez o maior sucesso e o gol da vitória foi marcado por Odair União 2 Paraná 1 contra-ataque o União faz o segundo o volante Odair é lançado nas costas da zaga caminha e toca na saída de Ronaldo 2 a 0 fala pessoal esse é o quadro resenha esportiva com meu amigo aqui Odair ídolo do União São João a gente sabe que ele é o rei do acesso vamos conhecer um pouquinho a história desse cara muito bacana hoje um servo de Deus e dentro do futebol fez o maior sucesso Odair primeiramente agradecer cara ou por você ter aceitado o convite a gente tá falando um pouquinho da tua vida para a gente os torcedores do União São João o Tiago para mim é uma honra um prazer enorme você já vinha me cobrando desse contato então para mim é um prazer enorme principalmente falar do União São João né graças a Deus Deus tem abençoado grandemente não só na minha carreira como hoje né com a vida social como você mesmo sabe eu passei por um susto aí na virada do ano mas pela misericórdia de Deus a gente está aqui hoje para poder contar um pouquinho não só da história minha no União São João da minha chegada como também a trajetória de vida hoje né a qualidade de vida hoje que eu tenho que eu estou sabendo que dois milagres já na sua vida vamos começar a falar como que você chegou no União São João você é de Araras não é nascido onde não eu sou de Santa Rita do Passa 4 região aqui de Ribeirão Preto eu vim para Araras através de um tio meu saudoso Antônio Egídio que morava aqui em Araras já inclusive na fazenda Remanso aí ele que através dele eu tive o primeiro contato com o União São João ele foi me buscar lá em Santa Rita para fazer o teste aí eu vim em 85 para Araras graças a Deus e foi Deus também que colocou meu tio Deus que costuma colocar anjos na nossa vida né e através do meu tio ele foi me buscar em Santa Rita onde eu vim em Pararas fiz o teste e isso você tinha que idade? tinha 19 anos 19 anos 19 anos 19 anos quer dizer era a última oportunidade que eu ia ter que eu já almejava ser um atleta jogador de futebol na filha hoje mas com 19 anos 19 anos já era era o último tiro né que a gente costumava falar mas pelo poder de Deus e ele usou meu tio para me trazer aqui para Araras eu fiz um treino só inclusive o primeiro treino meu que eu fiz foi no campo de São Benedito onde eu tenho um contato enorme com o pessoal de lá foi meu primeiro treino no meu peneirão né que eu fiz e Deus abençoou que eu passei no teste e aí começou a minha minha trajetória aqui no União São João de Araras quer dizer que categoria de base no União você não fez então foi direto profissional? não tive base rapaz eu fiz a peneira passei e o treinador na época era o Sonogueira estava montando o time para o campeonato paulista e aí eu fiz o teste de centroavante que eu era centroavante não era meia aí eu passei no teste na peneira de centroavante e aí ele aceitou falou ó você pode vir que eu vou assinar você aí foi quando começou disputei o campeonato de Júnior mas o time não conseguiu passar da primeira fase infelizmente mas aí logo em seguida como eu estourei a idade na época estouramos sete atletas estourou a idade eu Ross na época aqui de Araras parceiro até hoje o Manguinha tinha o Júnior um goleiro que é de Rio Claro e mais três atletas um centroavante dois zagueiros e onde nessa época só ficou eu profissionalizei o Rossi o Manguinho o Narciso e o Júnior foram emprestados para o Velo de Rio Claro e o União me profissionalizou para 86 onde começou a minha trajetória aqui no União graças a Deus com muito sucesso e ali era a antiga gestão ainda do pessoal lá da usina como é que era a estrutura naquela época lá? sim uma estrutura excelente e era através do na época do doutor José Almito né depois ele falecendo o doutor Gilberto assumiu e onde o objetivo maior era colocar o time na primeira divisão então eu tive o privilégio né e a gente precisa contar um pouquinho com a sorte e eu fiz parte desse projeto que começou em 86 onde contratou o treinador que na época era o São João Magoga que veio que tinha subido o Mojimirinho em 85 como projeto da usina era o acesso né e contratou o São João o São João chegou aqui também e eu novo né com 19 anos no time como promessa e ele gostou também do meu estilo de jogo onde abriu as portas para mim graças a Deus ele gostou do meu estilo e começou a me usar no time da oportunidade né e onde eu aproveitei graças a Deus o time também era excelente né e o União montou um super time em 86 nós chegamos quase no quadrangular que teve um jogo histórico que ficou entre nós e o Barbarense nós disputamos três partidas a primeira lá em Santa Bárbara perdemos 2x1 inclusive eu fiz gol lá e muitos torcedores vão lembrar um jogo histórico que ficou depois o União veio ao Quimharara nós ganhamos 2x1 aí teve que ter o terceiro jogo que foi no Limeirão e nós perdemos no segundo tempo da prorrogação não conseguimos entrar no quadrangular mas foi um trabalho excelente e que deu sequência no ano de 87 que aí sim o time encaixou e eu já de titular no time conseguimos acesso ao Campeonato Paulista que subiu nós e São José e onde nós consagramos campeão né ganhando São José no último jogo um jogo na quinta aqui que foi 2x1 o Adalto fez o primeiro gol e eu fiz o segundo e aí o jogo lá em São José dos Campos onde o Play fez o nosso gol grande Play conseguimos o título né de 87 acessando a primeira divisão do Paulista que legal a gente vê se chegou aqui no estádio é muito querido foi lá resenhar com o Beloto e o Beloto nessa época já estava também com o União São João e infelizmente você estava contando sobre um acidente que você teve também lá atrás né André também de bicicleta rapaz olha só eu antes de de conseguir o alojamento né que era antiga pensão lá na usina eu cheguei a morar com meu tio né como ele me trouxe para Araras e eu fiquei morando na fazenda Remanso então eu ia de manhã treinar lá no Engenho né de manhã e na época eu emprestei uma bicicleta de um vizinho do meu tio onde eu ia de bicicleta treinar de manhã e voltava no final da tarde e umas dessas voltas à tarde é estrada de chão cascalho onde eu também me perdi e caí da bicicleta quase me ralei todo então foi uma cena assim engraçada mas perigosa também onde eu tive esse acidente aí a partir desse acidente eu comecei a morar na pensão da usina pelo outro falou eu vou arrumar um quarto aqui para você antes que você aconteça alguma algo pior nessa estrada aí foi onde eu comecei a morar na usina aí treinar de manhã à tarde e já no profissional né aí comecei trajetória aí que foi graças à estrutura da união que graças a deus abriu as portas para mim e na época montava time super competitivo né e grandes jogadores eu tive o privilégio o prazer de jogar com grandes atletas e uma carreira de sete anos consecutivos eu permaneci aqui na união por falar em grandes atletas eu fiz a live com homem com roberto carlos ele falou eu tive a sorte de jogar com grandes atletas como da rir esquerdinha fala o que do roberto carlos quando começou aqui então é uma como a gente costuma falar no futebol né é é o é o é o top né tanto é que hoje ele é o que é então desde que chegou ele já demonstrou essa diferença é já tinha força natural e é dele mesmo e além da qualidade né que a gente foi desenvolvendo é como eu também participei de vários times aqui do união com jogadores de nível é lógico que a gente jogando de nível a gente é tendo essa condição a gente consegue captar as coisas melhores e eu tive o privilégio de trabalhar com grandes até até atletas e fui colhendo as coisas boas né para mim para para que eu sentisse mais a vontade dentro de campo e eu acredito que o roberto além da condição técnica e física dele e ele também teve essa capacidade de assimilar as coisas boas né de grandes atletas que ele teve prazer de trabalhar junto e como pessoa sempre foi esse cara simples humilde roberto sempre chegou humilde eu lembro na época que ele não tinha condição de vim para treinar né na época o soladeira o pessoal aqui já vendo a qualidade dele já prontificou arrumar tanto alojamento dar uma condição melhor para ele vir e participar dos treinos não só o meio período mas como os períodos legais né e aí a evolução dele foi na época minha última base alexandre luiz carlos é próprio meu irmão passou aqui nessa fase então o beto médio então é o israel quinta então união era um time quando a gente pegava para fazer coletivo contra eles aqui eram sofrido é Wagner você tem uma ideia puxa uma seleção então era a qualidade era grande demais foi um privilégio fazer parte dessa história hoje é graças a deus as portas estão se abrindo né para o futebol profissional aqui em araras de novo a gente fica super contente e eu fiquei mais contente com seu convite de fazer essa matéria aqui e agradecer eu sou grato à união são joão e pelo povo de araras também que me acolheu né de uma forma carinhosa os amigos que eu tenho aqui hoje não tem o que falar muito é né a gente entra anda na cidade quando fala desses desses timos da época finalzinho década de 80 início de 90 não tem como não falar o daí que lá o com o israel todo mundo fala desses caras qual conselho que você dá para os meninos que estão chegando hoje está chegando jogador que veio de são paulo cuiabá o que é vestir a camisa do união são joão então é uma geração nova aí que a gente ainda não tive o privilégio de conhecer nenhum nem ver o jogo treino mas eu acredito pela qualidade dos profissionais que aqui estão hoje e hoje o que dá a credibilidade a união são joão são os profissionais estão por trás e pela escolha que eles estão estão fazendo eu acredito que são atletas que ao chegar aqui em araras vão sentir esse peso que é defender as cores do união são joão é lógico são novos é em busca de uma uma conquista né na carreira mas que eles possam é ver esse lado da oportunidade e da responsabilidade que é defender uma as cores de uma cidade é bem localizada no estado então eles vão ser bem assistido e vão ter condições de fazer um ótimo trabalho aí vai depender deles né da condição de se se entregar né que o importante do atleta e se entregar e saber que a maior ferramenta que ele tem é a qualidade tanto física como espiritual né principalmente espiritual que é o corpo dele que ele precisa então se ele se dedicar em treinamento e ver essa oportunidade de crescer no futebol eu acredito que assim que eles começarem o campeonato aí com o incentivo de todos que eu acredito que gosta de união vai participar dessa desse novo começo né que eles tenham uma sorte aí que se dediquem né porque no esporte qualquer esporte a dedicação é o principal tá certo a gente finalizar porque se eu ficar com esse cara aqui né ficar a noite inteira tem muita história não dá nem tempo a vida dele é de vencedor mas também por dificuldade é já falou do acidente lá atrás e recentemente também se passou um susto pra nós rapaz o que aconteceu mas graças a deus você é um milagre prova viva de um milagre foi graças a deus eu posso hoje sou um testemunho vivo assim como a confissão do doutor né que eu fui graças a deus muito bem assistido acolhido lá no pronto-socorro quando eu tive socorro imediato eu estava de bicicleta também onde eu fui atropelado tive um trauma muito grande no cânio na cabeça mas graças a deus pela misericórdia de deus foi mais externo não foi interno né não teve traumatismo e a notícia assustou muito tanto meus familiares com os amigos aqui de aralho as pessoas que me conhecem que eu fui atropelado bati um trauma na cabeça e fui para o ti essa foi a notícia mesmo e foi isso mesmo mas graças a deus pela misericórdia dele hoje eu posso estar aqui testemunhando o poder de deus na nossa vida como eu já tinha priorizado me entregar de corpo alma espírito a as mãos dele amém e hoje eu sou um testemunho vivo de um acidente gravíssimo mas pela misericórdia dele eu estou aqui hoje para testemunhar glória a deus fico muito feliz mais uma vez eu quero agradecer sua participação não dá em um dia não dá para contar histórias cara vai ter mais vai ter mais vai ter episódio 2 3 porque é muito fera que deus abençoe você continue nessa fé e a mensagem que você deixa hoje para o ararense para o brasileiro para o mundo dentro do que você confessa a sua fé que o ser humano está faltando hoje então tiago a gente está como você disse vivendo essa fé que é viva real e verdadeira peço que todos parem um pouquinho né e possa meditar principalmente na palavra que deus quer conversar com a gente através da palavra dele assim como ele veio como exemplo vamos entrar numa semana santa aí que todos possam parar repetir ele veio como testemunho né para gente segui-lo então assim como ele saca sacrificou né aqui nesse mundo feito carne como a gente para a gente para se seguir de exemplo que a gente possa sacrificar as nossas vontades e se render a ele que é o único caminho porque o mundo hoje muitos reclamam que está faltando amor mas começa da gente né a gente proferir esse amor e extenuar esse amor para as pessoas que estão ao nosso lado perfeito que deus abençoe a todos que deus abençoe você também esse foi resenha esportiva com meu amigo aqui ó craque o dair e do do união são joão muito obrigado e que deus abençoe você viu a todos nós eu agradecer não só os ararens como união são joão toda a minha família né como eu fiz meu tio no começo tem minha tia meus primos aqui e meus pais meu pai em santa rita meu irmão e todos os meus irmãos né e aqui meu filho juan a verena tem minha nora camila agora que você avou legal que benção tem a verena também a minha filha e o rian que é o meu caçula deus abençoe nos guarde sempre com muita paz e saúde valeu esse foi a resenha esportiva com craque o dair essa matéria foi oferecimento de kc marques construtora e reformas rota do salgado z elétrica instalações elétricas e ar condicionado navas bufê e eventos mineirinho verduras o mais barato da cidade carvão ararense o seu churrasco merece padaria e confeitaria doce sabor 2 divinos crede e nome limpo a credibilidade do seu nome de volta e meires salgados e aí e aí e aí e aí e aí